Fala uma coisa bizarra que você já viu assim, cara, isso aqui marcou uma coisa que eu vi na academia, que eu nunca esqueci, isso aqui é muito bizarro. Eu já vi uma pessoa infartar na esteira, é uma cena, infelizmente veio óbito depois. Na esteira? Na esteira. Sabe aquela pessoa que faz tudo, não chega, vai pra musculação, vai pra aula de spinning e vem pra esteira correr. Era um cara assim, eu não o conhecia, né, eu via eventualmente, porque eu treinava lá, não trabalhava. E ele tava sempre nessa loucura, nessa intensidade e tal, e aí o professor abandona, né? Que é o que nós comentamos antes, o professor deixa, porque se o cara tem poder de persuasão, ele vai dizer pro cara assim ó, sério que você tá fazendo musculação, spinning e esteira, você deve tá fazendo muito mal feito pra conseguir fazer tudo isso. Porque ou você é um atleta fudido, ou você tá fazendo tudo numa intensidade muito razoável. Vai lá e pedala de verdade, numa aula de spinning, do jeito que tem que fazer pra ver se você vai aguentar. Pô, não tem como, entende? Mas enfim, né, o cara fazia.